Dá pra visitar? Não, 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 não. Simplesmente eu tenho aqui pra agradecer vocês, pela presença de vocês, pela participação de vocês, e ao mesmo tempo pedir desculpas. Eu sei que às vezes eu posso ter batido de frente com algum aluno, mas é uma característica da Ed, não tem como eu mudar. Mas, desejo a todos felicidades, sucesso, naquilo que vocês fizeram, já sou professora, que a gente tem aqui, alunos que fizeram o curso de cuidador de idosos, que já estão trabalhando. Então, desejo, informática básica, informática avançada, fórum, 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 e a gente tem vontade de manutenção. Eu desejo pra todos felicidades, sucesso, e, também, também, se vocês gostaram, se vocês admiraram o curso, a nossa parceria, se quiser passar as informações pra amigos, parentes, primos, irmãos, e, em 2019, estaremos aqui, se Deus quiser, pra gente continuar esse nosso projeto. Tudo bem? Eu não sei, professora, qual vai ser a sua sequência, tá? Não vai ligar. Eu gostaria de poder entregar. Obrigada.